Então meus amores, a pedida aí da... eu acho que é Juliana o nome dela, né? Eu esqueci até de olhar lá, mas ela vai ver esse vídeo, ela pediu, né? Ela me tá fazendo um vídeo comendo de mão e como vocês sabem que eu tenho muito vídeo no canal que eu comendo de mão e eu gosto, né? É, agora ele não vai me comer de mão não, mas ele hoje vai comer, agora eu gosto. Aí então eu fiz aqui um feijãozinho hoje, eu vou ter aqui um arroz, porque quando eu tava me comendo de mão, gente, agora eu comei assim, meio com bastante farinha, sabe? Quando eu não gosto de farinha, eu não gosto não. Então eu fiz aqui um franguinho e eles vão comer de mão, né? Aí tem aqui um molho lambão que o marido fez. Bota um gozinho aqui dentro, tá aí, um gozinho. E a mim? É, você não comece a ver comendo não, Catia? Você não comece a cebola aqui não? Goste mais? Aí, gente, então o nosso vídeo de hoje é comendo com vocês, almoçando, né? Oi, é! Tá aqui, não tá? O meu vai que tem, ó. Quem gosta? Bolinho. Tá quente. Tá muito quente. Não quente. Coxe a telinha de frango. Fica bem, Catê. Tá? Coxe a da asa. Ó! É. Quem critica nos vídeos aí, que tem gente que critica, né? Que eu como de mão, não sabe o que é bom. Não teve infância na roça, né, nego? Ó! Muito bom! Ai! É do menino da taca. Hum? É do menino da taca. Temos aqui um refúgio. É do menino da taca. É? É. Gente, tá vendo como é que nego tá comendo? Ele tá segurando o prato pra mesa. O prato falta alguns centímetros pra encostar na mesa. Ó! Ui! É... Como é o nome disso aqui? Chama capitão, né? É, nego. Capitão nascimento. Você deu de alerta aqui. É isso aí. Bolinho. Bolinho. É do casalinho da taca. Não, quer que você me chamasse do menino do capitão? Já? Capitão do... É, capitão. Hum, hum, hum. Um pretinho aqui de frango, ó. Olha o que é o prato. Ele nem sabe. Ele ia corrigir vocês. Esqueceu quem era. Ok. Hum, muito mais. Hum, hum. Bom, pibai. Costelinho de frango, ó. Sim, tá no papai. Você não dá hoje. Capitão nascimento, pra gente. E prova de elite. Você queria corrigir o tamanho. Papai, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem, não. Ah, é? Isso, irmão. Vai ficar com a minha mãe, rapaz. Eu tô mandando. Não, não é, pai. Aí, gente. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aí. Oi. Não, você não? Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todos vocês aí. Eu vou aproveitar e mandar um beijo. Eu vou aproveitar e mandar um beijo. Tá vendo, gente? não é só que o lamão dedo é é é é é é é o 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 Capitão Amildo Eu nem dei agora Cidade alérgica Ei O pés da galinha hoje A gente tava miudinho Olha quem tá aqui, gente Não dá pra ver, não Quem já comeu de mão aí Deixa aí nos comentários Assim a casinha da Juju também Ela gosta de eu comer de mão Eu sei que ela vem correndo ver esse vídeo Mais farinha, gente É guloso, viu Gente, é bom comer de mão assim também Sabe o que é? O feijão com fato Um bucho Uma católica, né, Negri? É, é santo Uma charque frita com pirâmide Gostou? Gente, você não gosta de refrigerante de pobre, não Ah, é refrigerante, não? É o gosto ruim da outra Ah, da Covid? É Qualquer coisa Fica aí, mamãe Então, meus amores Vamos encerrar o vídeo por aqui Nossa, tá grambão o vídeo Né? Deixa eu levantar aqui Ó Bate de um osso Ó Belícia pro meu Ó o raposo Então é isso, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, senão o vídeo já está muito grande Ok, meus amores? Fui, dá tchau aí, nego Tchau, Yenke Vem, eu tô muito mal, vem